Meu irmão, o baca aqui afundou aqui, o nelfagio aqui, velho O nelfagio aqui, meu irmão Pegando os rapaziada aqui, ó O baca afundou aí, meu irmão, graças a Deus que Deus enviou a gente aqui pra pegar eles aqui, velho Graças a Deus, meu Deus, é grande demais, meu Deus A mão tá ali, ó Graças a Deus, Jesus Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, Jesus Ó aqui, ó, tudo dentro de água aqui, ó Graças a Deus, meu Deus, ó aqui, meu Deus Ó o outro ali, ó Então eu vou atrás de outro ali, em nome de Jesus, meu Deus Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus Graças a Deus aqui, Deus é grande, meu Deus, Deus é grande, meu Deus Filha deus tá no corral, meu Deus Aí, meu Deus Graças a Deus, meu Deus Graças a Deus, Jesus Ó ali o rapaziada querendo subir aqui, meu Deus Graças a Deus, Jesus Cadê o outro? Cadê o outro aqui? Graças a Deus, Jesus Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar aqui Oh, meu Deus do céu Eu vou atrás de outra linha agora, Jesus Deus é bom, meu Deus Parece que Deus me guiou agora, Jesus Pra eu pegar esses pescadores aqui que tá tudo aqui Coisado aqui, meu Deus Navragou o barco aqui, Jesus Mas é assim que Deus Deus fascina a vida da gente Eita, Jesus Vou pegar o outro ali em nome de Jesus Vai dar tudo certo, Jesus Vou pegar o outro ali Vou pegar o outro, meu Deus Eita, meu Deus do céu Graças a Deus, meu Deus Parece que como é que Deus é bom, tá vendo? Deus é bom, nós ia sair ontem Olha ali, olha ali Olha ali, rapaz, olha o cara ali, olha Olha o cara ali, olha Olha o cara ali, olha Olha ali, olha Ele quer saber o barco ali, olha Ele quer saber pegar o barco ali